Fala Guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiros Sobre Rodas Vou falar aqui se vale a pena comprar um pneu Michelin City Pro Então vou falar aqui algumas coisas que eu percebi nesse pneu Após a minha compra, até a data de uso que estou falando nesse vídeo E também vou falar para vocês quantos km eu estou rodando com esse pneu Muitas pessoas disseram que esse pneu acaba muito, muito rápido E vocês vão se deparar se realmente esse pneu Michelin City Pro acabou muito rápido Com a quilometragem que eu estou usando pela data de hoje 23 de maio de 2021 Esse pneu, mano, eu comprei ano passado E eu estava com média de 120 mil km 120 mil km Cara, esse pneu, logo que eu tirei da loja Eu saindo com ele, eu senti um grande conforto Uma grande maciez No que ele me comportava Cara, super bacana mesmo Para deitar em curva Certo que eu não deito, né? Eu não sou aquele motociclista de sair deitando nas curvas, entendeu? Mas Deu para mim ter uma boa noção Em algumas curvinhas que eu peguei E ele se segurar bem, mano E não ter aquela derrapagem, entendeu? O pneu chegar a querer deslizar Para que eu pudesse cair Então, mano Para a frenagem Mano, frenagem top, top, mano Você freia E ele, ó Vai segurando De um jeito que O cara, você diz Mano, eu vou cair Mas não Ele segura, fiche mesmo A sua frenagem Entendeu? Agora, claro, né? Você tem que saber frenar Agora, tem cara que frena Jogando a moto também para o lado Claro que ela vai chegar A querer derrapar Não tem essa Entre termos de consumo de combustível Eu não senti peso Certo? O porquê? O pneu que eu botei Foi as medidas originais Que eu botei para a minha rodagem Conforme o fabricante da moto E também conforme os pneus Que já vinham na própria moto Que seria o 80x100 E o 100x80 Aí você diz Guerreiro Mas Esse pneu Ele gastou muito rápido Cara, eu estou com 146.000 km 146.000 km Por incrível que pareça Eu já estou andando com ele 26.000 km E eu quero mostrar para vocês Como é que está o estado desse pneu E eu digo a vocês Que eu devo rodar ainda Com ele Mais uns 8.000 km Cara Ou até mesmo 10 Entendeu? Ainda dá para mim andar uns 8.000 ou 10 Aí você diz Poxa, se você vai rodar 8.000 Ou se estão mais 8 Ou 10 Como assim? Quantos mil km você está rodando mesmo? 146.000 km O total da minha moto Que eu estou rodando Então eu estou andando com ele 26.000 km Com esse pneu E olha só O estado que está Esse pneu Como vocês viram aqui O rastro do meu pneu Certo? Ele ainda tem Corte Ele não é frisado Que nem muitas pessoas fazem Ele dizem Ah, dá para me Aproveitar o pneu Vou mandar frisar ele Não Para vocês verem aqui Aqui ainda tem Gomo suficiente Certo? Tem gomo suficiente Eu quero mostrar para vocês aqui A marca do pneu Ele já está quase em cima Quase em cima A outra marcação aqui Se fosse Eu usar muito O pneu A lateral Olha aí Estão vendo? Deixa eu mostrar aqui Essa parte aqui Está aqui Eu ainda tenho Ainda pneu Para poder usar Ainda tenho gomo Para poder usar Até chegar Na marcação Do twin Olha Como vocês verem A marcação aqui O twin Está vendo? Eu teria gomo ainda Para poder usar a lateral Mas logo logo O pneu Eu não vou ter mais Aquela flexibilidade Qual que ele me dá Eu não vou ter mais Um bom uso de pneu Com o tempo Ele vai ficar liso E eu já não vou poder Estar usando mais Mas no entanto Eu ainda tenho Pneu para uso Certo? Ainda tenho gomo Como vocês verem O pneu ainda está Bom para uso Esse aqui é o 190 Pneu 190 A moto está suja 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 Como vocês viram Aqui O número 190 Não 180 Desculpa Estou comendo abelha Ae Big Joe Comendo abelha Pneu City Pro Beleza? Como vocês verem Esse pneu Ainda não chegou Naquela marcação Twin Que seria A marcação Onde pode Dizer que O pneu Já está Apto Para troca Que eu teria Que trocar O pneu Ficou careca Olha que vai ter Cara que ainda Usa mais Do que eu vou usar O cara vai usar Até ficar liso Ele vai lixar O pneu Para pintar Para fazer Freeze Para fazer O que for Na moto Mas mano Ou melhor No pneu No pneu da moto Cara Esse pneu Para mim Foi top Top mesmo Eu não sei Se a minha Próxima compra Vai ser O mesmo Ou então Vou acabar Comprando Aquele Piloto Street 2 Que a galera Também fala Que é muito Muito bom E que eu Possa Entendeu Fazer mais Uma análise De dizer Que esse pneu Vai ficar Bem favorável Tanto Quanto o outro Mas isso aí Vai ser Uma análise Certa Do Guerreiro Sobre Rodas Para poder Ter um Grande Certificado Mas Para mim Dizer a vocês Esse pneu City Pro Que eu comprei O que eu estou usando Hoje Vale sim Vale muito A pena Para você Que quer trabalhar Nele no dia a dia Olha que eu trabalho Com ele Todos os dias Todos os dias Entendeu É de rodar De 60 A 140 A 180 A 180 Km Por dia Então Quer dizer O que Que eu tenho Uma rodagem Muito Muito alta E tem outros Guerreiros Que tem a rodagem Bem mais alta Do que a minha Entendeu Estou aqui Estou aqui Estou dizendo Que lá Estou dizendo Que lá vai ser Preços Top De serviços Manutenções Porque nunca fiz Serviço de manutenção Lá Certo Mas Para encontrar Preços Lá também Você pode conseguir Preços bons Para peças Para a sua moto E se você For lá Na Mundial Motos Possa dizer Que viu Através De Guerreiros Sobre Rodas Mostre O meu canal A ele Mostre Esse vídeo E diga Que você Quer desconto Porque viu Esse vídeo Mano Possa dizer Não tenho Parceria Com eles Mas Qualquer Tempo Desse Eu posso Ter E se eu Tiver Vou trazer Ótimos Preços Para vocês Vou trazer Tipo aqueles Cupons De desconto Que vocês Também Possam Se fortalecer Pelo Guerreiro Sobre Rodas Então se você Ainda não é inscrito Mano Já se inscreve Ativa o sininho Para receber As notificações Dos próximos vídeos Beleza Então Manos Até mais Em um próximo vídeo